Olá, muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre alguns aplicativos e um site que é muito interessante. Vamos falar do Jumba. O Jumba funciona da seguinte forma. Você vai lá e digita jumba.com.br. Ele mostra a exposição que cada um tem, como é que está a exposição nas séries, quem está vendido, quem está comprado, quem está travado. Então vai lá, procura lá, jumba.com.br. É muito interessante esse site aí. E o que você pode estar usando errado no Jumba? Muita gente vai lá no Jumba e olha lá e fala assim, olha, tem lá 5 milhões vendidos em tal opção. Tem coisa aí, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada pelo seguinte. Primeiro que você não conhece quem está por trás e você não sabe se aquela operação não é uma operação de box. A nossa bolsa era utilizada para fazer renda fixa. Então aquele número em especial não é significativo. Então o Jumba não serve para isso. Não é essa a funcionalidade do Jumba. Quem bolou o Jumba é um gênio. O que o cara fez? Para você saber quem está coberto, quem está descoberto, você precisa fazer o que? Você precisava entrar no site da P3, mapear um por um. O que o Jumba fez foi trazer essa informação mais fácil para o player. Agora qual que é a importância fundamental do Jumba? Cara, você vai lá, você fala assim, olha, eu quero montar uma posição. Ou então alguém te sugere, alguém chega a falar para você. Aí cara, olha aí, tem uma boa aqui. Qual que é a boa? Compre um breve, sei lá, AF192. Aí você vai lá, você vai lá, aí você vai lá, digita no Jumba e você vê, cara, não saiu nenhum negócio aqui. Provavelmente esse cara aí vai te armar alguma coisa. Ele pode estar plantando informação para que você compre aquele ativo. O Jumba é justamente para isso. Quando você tem uma operação qualquer que te sugere, inclusive que eu te sugira, que eu tenha em alguns dos meus vídeos, você vai lá no Jumba e dá uma olhada se aquela operação tem liquidez. Você só pode entrar se tiver liquidez. E se não tiver liquidez? Pode deixar. Você não vai conseguir tirar liquidez. Então o Jumba não é para você ir lá, olhar uma informação e achar que aquilo vai te resolver. Por que isso? Se só você tivesse o Jumba, tudo bem. Mas no começo, quem começou a usar bastante o Jumba foi o quê? Foi a pessoa física. Só que as tesourarias usam. Então tudo não tem a igualdade de informação. A mesma coisa ocorre com as plataformas de ensaio. Então você tem aquelas plataformas para fazer o payoff, você tem o opções.net, você tem o OpLab, o FlexScan. O que acontece com essa plataforma de ensaio? No começo, a pessoa física usava. Hoje, todas as mesas de tesouraria usam. Então já ficou com a paridade, com a igualdade de informação. Então não é o fato de você ter o OpLab, ou então ter o opções.net, ou então ter o FlexScan, que você vai ter uma vantagem sobre a tesouraria, ou então sobre os players de banco. Eles já têm isso também. Que é mais ou menos assim. Deixa eu tentar explicar o que está acontecendo. Por que tanta gente está se arrebentando usando informação que não é que não serve, apenas. Está sendo mal usado. Então vamos lá. Então a primeira coisa, para que serve o Jumba? O Jumba é para você verificar se aquela opção que você está operando, ela tem liquidez ou não. Se tem quantidade de gente suficiente operando para te dar saída. Se tiver só três vendedores, você não vai ter saída. Se não tiver pelo menos 100 lançadores e pelo menos 300 titulares, você não vai ter saída. Então não adianta você ir lá, fazer uma operação maravilhosa com o CSN e não ter saída. Agora você vai lá e fala assim, ah, mas eu vi que tal opção tem 3 milhões expostos. Vai lá e dá uma olhada na quantidade de titular e lançador. Se for um titular e um lançador, aquilo com certeza é uma impressão de box. Então aquela informação, ela não serve para você tomar uma decisão. Porque o nosso grande problema é que a renda fixa, a renda fixa utilizando a bolsa como box, é usado direto, eles saem nos mapas. É diferente, por exemplo, em alguns países cuja legislação exige que operações de renda fixa, principalmente box de 3 pontas ou box de 4 pontas, elas saem do mapa das opções consideradas de renda variável. Então o Juma não é para isso que você está usando. Todo mundo, eu vejo isso direto nas redes. Ela fala assim, olha, tem tantos milhões vendidos em top, isso aqui não significa nada. A não ser que você faça um pente fino no mapa todo. E quando você vai em uma opção com menos liquidez, a opção com menos liquidez, tipo a Vale. A Vale, ela tem uma liquidez somente momentânea, ela não tem liquidez persistente. Não saiu do eixo lá de mais ou menos 6%, não tem mais liquidez. Liquidez, como é que é? Boca de jacaré ou spray. Então essas opções, por exemplo, quando você vai ver a fonte, você fala assim, olha, tem uma opção, tem um lote vendidaço lá no 100. Aí depois você vai e fala, mas tem um compradaço no 70. O que será que aconteceu? O cara fez um box, comprou uma dos 70, vendeu uma dos 100 e depois fez um box, uma trava de baixa com put, comprou uma do 100 e vendeu uma dos 70 com put, e aí monta uma operação de renda frita que dá mais ou menos igual ao DI. Montou um box. Então aquilo não é o suficiente, aliás, aquilo inclusive confunde você. Então vamos combinar uma coisa? Jumba é para você fazer o seguinte, é para você pegar aquela opção, principalmente com menor liquidez, e verificar se aquilo tem liquidez e qual que é a qualidade daquela operação, daquela opção. Se ela tem tipo 5 lançadores e 300 compradores, tem alguma coisa errada. Ele não vai ter liquidez de saída se você tiver que vender, tá certo? Agora, qual que é a outra funcionalidade do Jumba? É para você, por exemplo, entender qual que é a característica daquela opção. Então você pega, por exemplo, um dergue. Quando você abre o Jumba, você vai ter lá o que? O descoberto, coberto, coberto e travado. Se você vê que tem muito travado, que nem o caso da Petro, você já sabe que aquela ação era muito utilizada para ser estruturada. O que é monta uma borboleta, é travado. Trava de alta é considerado travado. Quando você pega a Ambev, por exemplo, você vai ver que tem uma quantidade muito grande de gente coberto, mas um pouquinho a tem. Então o Ambev está falando 15, aí você vê um monte de gente vendendo a opção do 16. O 16 fica lotado. 16, 16, 15, 17. O que quer dizer isso? É que geralmente quem vende a opção OTM é o cara que é by holding. É by holding. Então existe um predomínio. Predomínio eu não digo um predomínio, mas uma quantidade muito grande de gente que tem muitas ações do Ambev e vende a opção OTM. Tá certo? OTM ou buscando taxa ou aceitando entregar no preço acima. Tem alguns tipos, outras ações, que funcionam assim. Ele tem uma quantidade muito grande de coberto, muito OTM. Que nem é o caso do Itaú. O Itaú, de vez em quando, você vê lá, você fala assim, cara, papel está 27, tem um lotão no 30 e no 32 coberto. O que é isso? Bom, qual que é a característica? O Itaú, Itaesa também é assim. O que acontece com Itaú e Itaesa? São ações que o cara não quer entregar. Ele quer vender coisa OTM só para botar algum dinheirinho no bolso. O que é o que? É o cara que monta a posição de dividendo sintético. Tá certo? Então essa operação, esse tipo de operação, faz com que apareça no mapa. Opa, você consegue entender a característica desse ativo. Então o ativo que o cara vende muita coisa OTM que o cara não quer entregar. Então é para isso que serve o Jumba. É esse tipo de estudo que o Jumba te traz. E agora outra coisa sobre as plataformas. Opções.net, o Flexcam e o OpLab, todos aqueles outros. O que acontece? Como todo mundo usa, inclusive as tesourarias, inclusive o operador de mesa, você está em igualdade. Você não tem uma vantagem competitiva. Para que servem essas plataformas? Cara, primeiro que o pessoal está usando errado. O cara vai lá, inventa uma operação, coloca na plataforma e vai ajustando para ficar bonitinho para ele o payoff. Então esse é o jeito errado. Para que servem essas plataformas? Bom, o Opções.net é excelente para consulta. Todos eles são excelentes para consulta e também para ensaio. O problema é que tipo de ensaio? A maioria do pessoal está fazendo como eu falei. Está fazendo errado. Como é que funciona uma estratégia? Para que servem essas plataformas? É que você já tem uma operação. Você percebeu o seguinte. Você percebeu uma certa aderência de comportamento entre, sei lá, uma opção da A33 com a A38 da Petro. Você percebeu que se você comprar uma da A33 e vender três da A38, pagando 30 centavos, todo mês você ganha ganho. Vamos ver o que você percebeu. Quer dizer, você já tem a operação vencedora. Então você coloca lá na plataforma para quê? Bom, você vai colocar lá na plataforma para ver o seu payoff e onde começa a dar porcaria. Onde começa a dar porcaria é onde você tem que fazer o seu head. Ou se você não vai fazer o seu head, você faz o head dinâmico. Você veja qual que é o ponto em que ele começa a cair o ganho e você tem que estopar antes. E outra, quando você bota uma operação, então vamos supor, essa daí que eu te falei da A33 com A38. Esse é um exemplo. Você percebe que ele começa a te dar problema mais ou menos de 34,50 mais ou menos. Então se o papel tiver 32, 34, você não vai poder montar essa operação porque logo você vai ter que fazer o seu stop. Então você vai ter que tentar montar quando esse papel, quando essa operação. Quando ele tiver talvez 30, 31. Porque aí se ele for até 32, 33, você vai ver que no 33 mais ou menos ele tem a maximização quando ele está longe do vencimento. Então é para isso que servem essas plataformas. Você já tem que ter operação e você coloca essa operação para tentar entender qual que é o ponto em que ele começa a tomar risco. E outra coisa também em relação ao pozinho. O pozinho pessoal também muitos usam errado. O pozinho ele serve para você travar uma posição aberta. Você pode só treinar pozinho, você até pode. Você até pode fazer isso daí. Só que aí você tem que ter uma técnica, você tem que fazer lá o curso do Sr. Rocha para ele te ensinar como é que ele faz dentro da carteira dele. Eu particularmente eu não opero pozinho. Eu não opero pozinho. Eu não acho que, tipo, porque para o meu perfil ele não é adequado. Não tem perfil só adequado, tem que ver se é adequado para o seu perfil. Então comece a utilizar as ferramentas de uma forma correta. Tanto as ferramentas como estratégia. Então o Jumba é para você poder verificar mais essa questão de liquidez. Essas plataformas de história, opções.net, o Invest Flex e também o Invest Flex. Ah tá, e o OpLab, eles são para você verificar a operação depois que você já tem ela. E o pozinho é mais para travar. Para você alavogar com o pozinho você vai ter que fazer o curso do professor Rocha. Valeu gente!